Não foram revelados nem um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco, mas temos então um total de 15 atores que irão fazer parte do elenco principal da série do Senhor dos Anéis da Amazon. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Na terça-feira da semana passada, a Amazon começou a fazer uma série de posts no Twitter em relação ao elenco principal da série. Ela foi revelando os atores um por um. Vamos então ver quem são os atores, que papéis é que já interpretaram, quem são eles e de onde vêm. Mas antes disso, só aqui um pequeno disclaimer que eu nem deveria precisar de fazer porque somos pessoas crescidas. Vamos tentar evitar comentários raciais, culturais, como em mimis, porque no mundo de Tolkien não havia isto, no mundo de Tolkien não havia pessoas assim, isto e aquilo. Pessoal, os atores, antes de serem personagens, são pessoas. Por isso, vamos respeitá-los. E agora sim, vamos lá ver quem são os 15 atores do elenco principal da série. Então, em primeiro lugar, a conta oficial da série publicou no Twitter. Uma grande jornada é definida pelos seus viajantes. Conheçam os primeiros membros da nossa Irmandade, da nossa Sociedade. Depois, chegam-se os 15 nomes dos atores. Em primeiro lugar, temos o ator inglês, Robert Aramayo, que interpretou o jovem Ned Stark em Game of Thrones. Ele já tinha sido anunciado no início deste mês. Em seguida, temos o ator Owen Arthur. Ele é galês e ganhou fama na peça One Man, Two Governors, uma produção do The National Theatre. Também participou em várias séries de televisão do Reino Unido. Depois, passamos para a atriz Nazanin Boriadi. Ela tem descendência iraniano-britânica. Além de atriz, ela também tem um currículo muito peculiar. Estudou na Universidade da Califórnia, em Irvine. E lá ganhou o prémio Shang-Pin Shun Undergraded Research Award devido à sua pesquisa sobre o tratamento de cancro e rejeição de transplantes de coração. Foi também a primeira atriz iraniana a ter contrato numa novela americana. Participou em filmes como Iron Man, o remake de Ben Ur, Hotel Mumbai e também nas séries Homeland e Scandal. Ela é também uma ativista dos direitos humanos. Em seguida, temos Tom Budge. Ele é australiano e participou em diversas séries australianas e passou então depois para os filmes. Por ter participado no filme Less Strain to Frio, ele foi nomeado para o prémio Best Supporting Actor, Melhor Ator Secundário, pela Australian Film Institute e pelo Film Critics Circle of Australia Awards. Passamos então para Morfitt Clark, que é a única atriz que tem um papel atribuído. Ela irá interpretar Galadriel e já falámos sobre ela no TT News em dezembro, o TT News nº 40. Vamos passar agora para Ismael Cruz Córdova. Ele é porto-ricanho, ficou conhecido por ter interpretado Mando na Rua Sésamo, sim, na Rua Sésamo. E também ganhou renome por ter participado nas séries americanas Ray Donovan e Berlin Station. Passando então para Emma Orvad. Ela já tinha também sido anunciada em dezembro. Tem participado em filmes de terror, tais como Like, Share, Follow de 2017 e The Gallows Act 2 em 2019. Em seguida, Markella Kavanagh, que é ela que foi a primeira atriz a ser anunciada para a série. Temos aqui um TT News onde falamos sobre ela, o TT News nº 26. Em seguida, novamente, outro personagem de Game of Thrones, Joseph Mawley, TT News nº 37. Ele, em Game of Thrones, interpretou o Uncle Benjen. E agora, o nosso décimo ator, Theroux Moafidin. Não sei se é assim que se diz. É um ator bem novinho, o mais novinho até agora. E pensamos que este seja o seu primeiro papel, pois não temos qualquer informação sobre ele. Em seguida, Sophia Nomved. Ela é uma atriz com descendência africana e iraniana. Estudou na Arts Educational Schools, em Londres. E tem diversos papéis em teatro. Ela interpretou Miss Sophia, em The Color Purple, na estreia europeia. E devido a esse papel, foi nomeada no What's On Stage, Best Support Actress, a melhor atriz secundária. E também, Best Supporting Role, na musical, melhor papel secundário, no musical. Pela Evening Standard, em Broadway World. Em seguida, Megan Richards. Também temos pouca informação sobre ela. Participou na série Wanderlust, em 2018. E em 2019, na telenovela inglesa Doctors, que já começou lá em 2000. E que fala, lá está, médicos. Em seguida, número 13. Dylan Smith. Ator canadiano. Participou em Into the Badlands, I Am The Night, Maze Runner, The Death Cure e Lemonade. Número 14, e estamos a chegar ao fim, Charlie Vickers. Um ator que tem muitos papéis em teatro e que participou na série Medici e também no filme Palm Beach, em 2018. E por último, Daniel Heyman. Um ator inglês, de teatro e televisão. Teve diversos papéis, mas com pouco renome. É também conhecido pela sua voz. Ele participou em programas de rádio, audiolivros e voiceover. Foi nomeado, em 2017, para o prémio Audible Best Narrator. Após a Amazon ter lançado o nome dos atores, ela publicou por fim no Twitter. Join them as they embark on the journey of a lifetime. Junta-te a eles enquanto eles embarcam na jornada de uma vida. Em seguida, foram partilhadas as fotos dos atores nas contas oficiais da série, do Facebook e do Instagram. Mais tarde, os produtores da série, G.D. Payne e Patrick McKay, disseram. Depois de levar a cabo uma intensiva pesquisa global, estamos felizes por finalmente revelar o primeiro grupo de atores brilhantes que irão fazer parte da série do Senhor dos Anéis, da Amazon. Estes homens e mulheres, excepcionalmente talentosos, são mais do que os nossos atores. Eles são os mais novos membros de uma família criativa que irá continuar a crescer e que está agora a trabalhar sem parar para dar vida a uma nova terra média para os fãs e para as audiências de todo o mundo. Rodrigo Salens esteve presente pelos vistos no evento da Amazon antes da Amazon ter anunciado nas redes sociais dos atores e ele diz também que Jennifer Salky leu o roteiro dos dois primeiros episódios para o elenco da série. E fala-se também que Howard Shore, que foi o compositor das bandas sonoras da trilogia de Peter Jackson, do Senhor dos Anéis e também do Hobbit, fala-se que ele poderá ser o compositor desta série. Também há aí rumores que Joseph Molly irá interpretar Sauron. São apenas rumores, não podemos ter certezas em relação a isto, mas ele publicou isto nas suas redes sociais. A profundidade e amplitude do mundo secundário de Tolkien é surpreendente e poder ter um papel nisso e tentar com todo o nosso poder coletivo para lhe fazer justiça é não só incrível, mas também impossível. Mas nós vamos tentá-lo. E pelos vistos a Cam Talent está a publicar nas suas redes sociais e até em jornais que está a precisar de atores e figurantes para a série. As gravações da série irão começar em fevereiro e eles estão à procura então de figurantes onde pagam entre 200 a 350 dólares neozelandeses e para atores eles pagam entre 500 e 1000 dólares neozelandeses. Eles precisam de milhares de pessoas para a série e como já tínhamos dito anteriormente eles precisam de pessoas de todos os tipos, pessoas ruivas, de caras quadradas, pessoas sem dentes, todo e mais algum tipo de pessoas. E é isso pessoal por hoje, ficamo-nos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, por isso já sabem, deixem gosto, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam também as nossas redes sociais, sigam as páginas parceiras do canal. Se quiserem comprar livros ou subscrever a Amazon Prime, podem utilizar aqui os links do TT e aí também se podem tornar pedrinhos ou madrinhas aqui do canal, sem qualquer compromisso. Todos os links e todas as informações vão estar aqui em baixo na caixa de descrição. Por hoje, ficamo-nos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo. Um grande beijinho. Um grande beijinho. Tchau.